Brasil terá problemas com defesa no futuro, diz número 2 do Exército. Peraí, Brasil vai ter problema no futuro? Será que eles estão prevendo uma guerra contra o Brasil no futuro? O que está acontecendo? Vamos falar um pouco do Exército Brasileiro, das Forças Armadas e essa situação entre o Putin e o Lula. Então, se você não é inscrito no canal, dê essa força pra gente, inscreva-se no canal, coloque esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp e Telegram e dê uma joinha, veja se você realmente está inscrito, aperta o sininho. Vá no comentário e diz pra mim, você acha que as Forças Armadas são melancias ou são globalistas? Vá no comentário e coloca ali pra gente a sua opinião. Vamos tentar explicar pra você aqui. Brasil terá problemas com defesa no futuro. O número 2 do Exército está dizendo isso. Então, o questionamento que todos nós temos é, será se no futuro o Brasil vai ter uma guerra? Alguém vai tentar invadir o Brasil? Nós temos que entender que a geopolítica joga com poder. E quando você cresce, por exemplo, não tem como o Brasil crescer sem crescer as Forças Armadas. Quando você cresce, as Forças Armadas crescem para que você seja protegido. Um exemplo, por exemplo, um banco pequeno tem uma guarda limitada. Um banco maior tem mais guardas. Um banco que tem muito, muito, muito dinheiro, tipo um banco central, ele tem uma segurança super, super top. Então, conforme o país cresce, a segurança, as Forças Armadas desse país também tem que crescer. Porque se não crescer, é óbvio que outros países começam a crescer o olho e começam a tomar territórios. Então, nós precisamos abrir os olhos. É claro que o Lula, ele indiretamente, ele vai relaxando com as Forças Armadas para que elas venham, para que as Forças Armadas venham a se deteriorar. Porque o que o Lula quer é que o Brasil se torne um país comunista. É isso que o Lula quer. Então, qual é a visão? É ele fingir que não está prestando atenção e que as Forças Armadas venham a virar uma sucata para que, no futuro, eles, os comunistas, podem tomar o poder. Porque a única coisa que fecha a porta do Lula, proíbe o Lula, a muralha na frente do Lula hoje, queira você ou não, são as Forças Armadas. Com as Forças Armadas, o Lula não pode transformar o Brasil em um comunismo. Essa é a jogada. Olha essa outra matéria aqui. Exército se afasta da interação com a população e fecha suas redes sociais. O exército, que eu sempre expliquei para você, desde 1964, eles são uma força globalista. Para você ter uma ideia, se nós tivermos uma Terceira Guerra Mundial agora, para quem você acha, com quem você acha que o Brasil vai lutar? Vamos lá. Uma conjectura. Temos uma Terceira Guerra Mundial. O Brasil, ele vai se aliar aos Estados Unidos, como ele já é, ele já é um país extra, OTAN, e vai lutar com a OTAN, vai lutar com os globalistas, com os americanos, contra a Rússia e, supostamente, a China? Ou você acha que o Brasil, ele se junta à Rússia, à Venezuela, e ele vai lutar contra os Estados Unidos? O que você acha? Então, aí você vê, a maioria de vocês, certamente, vão dizer que o Brasil vai se unir aos Estados Unidos. Por quê? Nós temos que separar governo e Estado. O Brasil, ele é globalista. As Forças Armadas são globalistas. As Forças Armadas estão com a Europa e com os Estados Unidos. O Lula, não. Mas o Lula não tem poder para guiar as Forças Armadas. Vamos entender isso. E aqui, para bulgar as pessoas que são enganadas pelo Putin. O Putin é um estrategista, ele trabalhou na KGB e ele era o cara da informação e desinformação. Ele criou várias conspirações, criou várias mentiras e ele espalha isso para o Ocidente. A intenção do Putin dar-se uma de bonzinho é para enganar os conservadores, moleques, que nós temos hoje no Brasil. Claro que você, que segue meu canal já há algum tempo, você não é mais enganado, você não é mais moleque. Você não é mais um moleque conservador. Você não é um conservador mirim para cair nas armadilhas do Putin. O Putin fez aquele discurso e falou tudo que os conservadores do Ocidente queriam ouvir. Só que tudo que ele falou não passa de uma hipocrisia. Ele é um genocida, ele é um assassino, ele é corrupto. O Putin, para que você tenha uma ideia, ele é pior do que o Lula. Se você acha ruim uma pessoa que apoia o Lula, você acha que isso dá até dor de barriga de ver pessoas que conseguem apoiar o Lula sabendo tudo que o Lula foi, imagina quando uma pessoa apoia o Putin, que é dez vezes, cem vezes pior do que o Lula, e todos nós sabemos de tudo o que ele fez. O cara fez coisas milhares de vezes pior do que o Lula fez. Ele roubou mais do que o Lula, ele matou mais do que o Lula, ele destruiu mais do que o Lula, ele é mais rico do que o Lula, tudo isso. Mas claramente, como o Lula diz para as pessoas que ele é o pai dos pobres e vai dar picanha, o Putin também diz que ele é contra os globalistas, que ele quer salvar o mundo, que ele quer mudar as coisas que estão erradas. E só o conservador Mirim acredita nessa conversa mole. Graças a Deus que o nosso canal está cada vez mais forte, com mais pessoas que pensam por si próprias, para que a gente tenha grande vitória no nosso Brasil. Galera, aqui ó, Putin está avaliando proposta de Lula para a paz na Ucrânia. Faz-me rir, né? Aí ele fala mais assim na matéria, essa matéria do jornal russo, né? Em entrevista à agência de notícia estatal russa, TASS, o vice-ministro das Relações Exteriores, o Galuzin, citou a política equilibrada do Brasil. Política equilibrada do Lula. Ele citou o Lula. O Putin foi o primeiro a mandar um abraço para o Lula quando o Lula ganhou as eleições. O Putin foi o primeiro a dizer ao Lula, ó, minhas condolecências pelas pessoas que morreram com a tragédia. E o Putin agora diz que o Lula tem uma política equilibrada. Olha só. Somente conservador Mirim acredita em uma conversa mole dessa. Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.